Aris Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você verá as coisas sob um ângulo mais positivo e as pessoas próximas a você notarão. Isso permitirá que você use seus talentos em benefício de todos. Cuidado com ar condicionado, vento e correntes de ar. Proteja-se do frio, em geral. Você está suscetível a ele. Humor Você estará em paz com você mesmo. Não tem sentido fazer esforços que você sente que são desnecessários. Amor Não vale a pena estragar algo estável para mostrar um fragmento fugaz de autoconfiança. É hora de você se colocar sobre o microscópio. Dinheiro Você vai se libertar de uma preocupação financeira graças a seus próprios esforços no aspecto administrativo. Trabalho Você não vai querer pensar muito sobre o trabalho neste sábado ou sobre como ele está indo. Você vai retroceder automaticamente. Tenha um bom dia, Aris. Até amanhã. Tchau.